Olá pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui que mesmo você usando qualquer aplicativo aí, dá pra você fazer uma NFT aí bem daora, bem legalzinha, mesmo utilizando aí um aplicativo que todo mundo usa. Bom, o Canvas, pra quem não sabe, é um aplicativo de edição de imagens que contém várias apresentações pré-pronta aqui, post, tem stories, tem cartazes, dá pra você fazer um monte de coisa aqui, dá pra você fazer montagem de foto, papel de parede, gráfico, até site aqui dá pra você fazer. Então, tem muitas funções aqui que dá pra você usar. O que que é o Canvas? É um Photoshop aí para celular, muito bom, eu uso para as capas, eu tô usando agora bastante pro YouTube, e tá voltando, tá sendo bem daora a experiência, bem boa, e dá pra gente fazer bastante coisa aqui. Bom, o que que é NFT? NFT, simplesmente, qualquer foto, imagem, que seja a única, que você quer que dê pra você vender aí, ou colecionar, principalmente aí, pra quem é colecionador de cards aí, eu gosto bastante aí de cards, é... eu vou até pré-montei um aqui, vamos aqui, ver aqui, em Designs, o bom do... do Canvas é que ele já fica tudo salvo automaticamente, dá pra você pegar esse aqui, vermelho e laranja, que eu já deixei pré-pronto, só não programei. Bom, esse daqui eu fiz um logotipo pro canal, eu ainda não tô usando ele, em alguns lugares, eu vou tá usando futuramente em alguns lugares, então eu não vou colocar pra NFT, mas... é... a ideia é básica, é... você pode pegar aqui, substituir qualquer fungo, ah... vamos pôr em fundo aqui... você pode substituir, sossegado, tranquilo, minha internet também é lenta, tem bastante fundo aqui, já dá pra você usar, vamos colocar esse aqui, que é mais coloridinho, a maioria é tudo grátis... dá pra você editar sossegado aqui, as imagens, é... você consegue editar os textos, manda a coloriação, a ponte... dá pra você colocar efeito de sombra... dá pra você mudar bastante... e o interessante dele, que é efeito de sombra, vamos colocar um aqui só pra... mostrar como que é... então... simplesmente a NFT é isso daqui... entendeu? Uma imagem que dê pra você vender, que seja única... dá pra você mudar a cor... a coloração que você quiser aqui... tem bastante funções aqui, é igual seria um Photoshop aqui, normal... pra você, na hora de você salvar, você tem muitas opções aí de salvamento, eu não vou salvar isso daqui, porque eu tenho que fazer a capa... a capa... e... na versão grátis aqui... que eu tô usando... ela é muito... ela é muito limitada a uma... imagem por dia... você pode aqui salvar como... enviar link... imprima... você pode salvar... como uma apresentação... como fosse uma imagem... um... um vídeo... dá pra você salvar... bastante formato aí... PNG... JPG... PDF... vídeo... de alta qualidade... GIFT... então tem bastante... bastante... configuração aqui... pra você salvar... vamos agora no site... Opencia... que é um... site que tem bastante NFT... dá pra você... é... dá pra você vender aqui de boa... é... qualquer... imagem... vídeo... GIFT... você pode utilizar qualquer carteira... Wallet Connect... a... Metamask... a Coinbase... a Permatic... ou outras opções aqui... de site... aqui... é só assinar... não precisa ter... nada de Ethereum... você... vai aqui... em... criar... new item... você escolhe a imagem que você quiser postar... o nome dela... se tiver algum... link... externo... para seu blog... pro seu site... você pode colocar de boa... não há necessidade de pôr... a descrição... uma... detalhada... é... descrição... do seu item... o que que é... um nome... alguma coisa assim... a... pra... pôr uma... marca d'água... aí você pode pôr... e se você tiver uma... coleção... uma... que é uma pasta... você pode colocar... se você não... não... se não... você pode deixar em branco... propriedades... não precisa... um... nível... é só... e... se você tiver... uma quantidade de... se você quiser colocar... uma quantidade de itens... é... limitadas... você pode pôr também... mas a ideia do... NFTs... é ser única... para ter uma valorização... alta... um... um... blockchain... sempre... ethereum... ó... essa... poligon... também... que ela é a... free... e... você clica... o botão... create... é... simplesinho... você pode abrir... diretamente... aqui no... computador... da... da... Metamask... ou se você quiser... baixar o aplicativo... você pode baixar... também... ah... vamos ver aqui... dar uma olhada... aqui... no que... que o... pessoal... bastante... tem... pode ver... aqui ó... são... fotos... simples... imagens... simples... vídeos... fofinhas... que dá pra você desenhar... aí... também... usando qualquer outro... aplicativo... de desenho... dá pra você fazer uns... efeitos... as imagens com efeitos... então... a... sua arte... o seu trabalho... tem que ser... imagem... vídeo... áudio... ou 3D arte... você... é... só coloca o título... e a descrição... e... customiza... nas propriedades... você... pode colocar aí... um... valor fixo... pra vender... ou... você pode... deixar aí... pra leilão... muito... muita gente aí... utiliza... pra leilão... eu... eu criei algumas aí... em algum outro site... acabei vendendo... legal... mas esse site aqui... eu achei interessante aqui... porque o valor dele... é bem mais alto... e ele tem bastante... mais qualidade... de... trabalhos... você pode ver que aqui... no mínimo aqui... é... um... ethereum... a... dois ethereum... então... é... bastante valorizado... tem bastante valor aqui... esse site... você pode ver que... tem bastante arte aqui... de... de... polígono... você... dá pra você fazer um trabalho de polígono... ou... 3D... pra quem gosta aí... é... é... espero ter ajudado aí... até a próxima aí... e... se embora ganhar dinheiro... fique com Deus... até a próxima... é... é... é...